...agido da Penitenciária de Segurança Máxima, Nelson Hungria, que havia fugido no dia 8 de dezembro do ano passado. Ele responde pelos crimes de receptação, corrupção, furto, roubo, sequestro, homicídios, associação criminosa, uso de documentos falsos e porte ilegal de arma de fogo. Esses fugitivos são quanto mais na prática de crimes contra patrimônio e também na prática de crimes contra instituições bancárias. O trabalho de inteligência da Delegacia Especializada de Rouba Banco e do Departamento Estadual iniciou alguns levantamentos para o final, na data de hoje, localizar o Alexandre Borges, conhecido como Xandão, e efetuar sua prisão hoje aqui na cidade de Belo Horizonte. O trabalho de inteligência levantou que ele se encontrava hoje dentro de uma residência e a equipe da Delegacia Especializada de Rouba Banco se dirigiu até o local. Chegando lá, efetuamos a prisão do Alexandre e lá encontramos esse material aqui, esse investimento dos Correios, onde possivelmente ele usaria para poder ter livre acesso a instituições financeiras ou ter livre acesso para colher informações para uma possível prática de crimes contra instituição bancária.